Olá, essa é a nossa carga de RF compacta aqui, tá? Ela tem 130 milímetros aqui ó, de comprimento por 50 milímetros de largura e tem aqui ó, 40 milímetros de altura. É um produto de precisão, compacto, muito utilizado para calibração de rádios amadores, EPX, PY, equipamentos de estética, tá? Ela possui 50 ohms de impedância para uso em calibração e aferição de equipamentos de potência. Temos na versão aqui N fêmea, temos na versão aí UHF fêmea e N macho, tá? É um produto compacto, robusto, vai de suporta de 0 a 2 GHz e até picos de 100 watts e produtos contínuos de 50 watts, tá bom gente? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Ele é todo em alumínio, né? E aqui aço, banhada níquel, tá bom? É isso aí ó. E temos outras versões de cargas também, de até 100 watts, 500 watts, 150 watts, com atenuador fixo ou com amostra, né? De sinal com atenuação maior que 30 dB, tá? E é isso aí ó. Empresa nacional com mais de 7 anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil. Produto de alta qualidade, compacto, funcional. É isso aí ó. Gostou aí ó? Deixe seu like aí, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários aqui. Será um prazer em poder ajudar aí. Um abraço aí, muito obrigado e até a próxima aí. Valeu gente! Um abraço! O que é isso? Amém. 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 Amém.